Eu era de fábrica dos óculos por aqui, a fábrica dos óculos que cuida da saúde dos nossos olhos há tantos anos. Só eu, gente, acho que eu já tô lá na fábrica dos óculos há uns 10, 12 anos. A fábrica dos óculos que tem um serviço impecável, tanto em relação ao atendimento, quanto ao produto. Porque a fábrica dos óculos tem uma curadoria incrível dos produtos que estão lá, não é? Além de serem lindos, lá nós encontramos as melhores marcas, com os melhores preços, as melhores condições e também marcas para todos os bolsos, isso que é importante. Porque nem sempre a gente quer investir muito no óculos e então a gente encontra. E todos os estilos, não é? Para todos os estilos de pessoas. Tem óculos masculinos, femininos e infantis. E óculos solares e de grau. Toda semana recebendo novidades e 35% de desconto em qualquer armação, até segunda ordem, até a vida ordem lá de cima para parar. Então tem que aproveitar, porque o desconto está muito bom e com esse desconto você pode parcelar em até 10 pagamentos no cartão. Dá para levar mais de um, não é? Porque a gente fica apaixonada pelos modelos. Tem modelos de marcas novas na loja, tá? Chegaram os modelos da Lacoste. A Lacoste que está tão em alta agora na moda, não é? Todo mundo querendo Lacoste. A fábrica dos óculos, é claro, já recebeu, além de outras marcas incríveis. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas você pode pedir também através da fábrica dos óculos domiciliares.